Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra ser É sobre saber que em algum lugar alguém se aporte É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós É saber se sentir o infinito num universo tão vasto e bonito É saber sonhar Então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que vem no céu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ser abrigo e também ter morado em outros corações E assim ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro sorrisos E os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar E sim sobre cada momento o sorriso é se compartilhar Também não é sobre correr com teu tempo pra ter sempre mais Porque quanto menos se espera a vida já ficou pra trás Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra desabatir Segura teu filho no colo Sorria e abraça teus pais enquanto estão aqui Que a vida tem bala, parceiro E a gente é só passageiro pra desabatir Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou dar um recado que eu tô de egípcia Hoje eu gravei a música chamada Trembala, da Ana Vilela E achei essa música muito bonita e daí eu resolvi gravar E eu espero que vocês gostem dela Beijo! E aí E aí E aí E aí O que é isso?